E aí Tá gravando, liguei Gente, a gente tá se aproximando da entrada de Silva Jardim, tá? Tio e o Jame trabalhando na pista ali, fazendo recabe-ambiante, não sei E a entrada é logo ali, tá? Aí, é como tinha uma placa ali, a gente ficou meio confuso e a gente já ligou a câmera Mas é aqui ó, tá vendo ó Saída 236, Silva Jardim, São Pedro Aldeia, retorno 500 metros Atenção, radar fixo, limite 50 Limite 50 Tô ter que atravessar pro lado de lá, né? Claro Vai ver o caminhão É, mas não sei se o que vai deixar passar Vai ver o caminhão Passando Atenção, radar fixo, limite 50 Agora, gente, eu vou entrar aqui pra Silva Jardim Quero ver como a gente vai sair aqui depois Pro retorno É, Silva Jardim, olha aí Aqui eu vou entrar pra Silva Jardim Depois eu acho que eu tenho que subir lá em cima Se eu quiser vir por aqui Bem-vindo a Silva Jardim É porque eu entro... É porque eu entro... Eu posso me tornar pra aqui, ó Caramba Eu tava olhando pra lá, né, Elisa? Você nem me lembra A vaca de prástico Ah, é? Vaca de prástico O xerife se assustava Gente, a gente entrou em Silva Jardim, tá? Aí eu vou aproveitar e eu vou gravar Eu vou gravar Eu vou gravar até lá na frente Eu vou atravessar a cidade, tá? Então vocês vêm, tá? A gente vai passar devagarzinho Aqui tem uma pracinha Silva Jardim É, Silva Jardim É, Silva Jardim Aí tem um percursozinho Até a gente chegar ali no centro É uma cidadezinha Do interior Tem muita fazenda aqui Né, Elisa? É Aqui em Silva Jardim Tem muita fazenda Tem muito sítio É É um lugar Super agradável pra se morar Vou abrir um pouquinho a janela Já que eu não tô ligando o ar, gente Porque o ar fica fazendo muito barulho Na hora que tá gravando Ah, entrou vento agora É, refrescar um pouquinho Aí, ó, gente Eu vou deixar gravando Qualquer coisa eu deixo só Eu boto só esse vídeo Se ficar muito grande Eu boto o vídeo de Silva Jardim Tá? Mas já tá chegando o Cabo Frio É, a gente vai atravessar aqui Vai chegar em Araruama É É É Não deu pra gravar lá, gente Porque o telefone de Alessandro Tocou a memória Mas a gente passou no... No... Ele fechou aqui, ele tá muito alto A gente passou no... 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 No pedágio E o pedágio É... É Já não tava gravando o telefone do Alessandro Nós pagamos seis reais de pedágio Pra não fazer muito barulho aqui Porque eu tô gravando Tô falando Ainda tá muito barulho da rua Tô vendo Depois, depois eu conheço Tá vendo, gente, ó É porque vocês que não conseguem ver as laterais Tirem Mas é... Assim, tem muita mata Tem muito... É... Campo de fazenda, sabe? Nossa, aqui é um lugar maravilhoso Assim, pra quem tem dinheiro Quem quer comprar um sítio Uma casa De campo Olha o castanho ali Ó, tem um maior lago bonitão Aqui do lado Aqui do meu lado direito Ela é um morro É um morro É um morro, né, Alessandro? Então... Ó, eu só... Ó, o carro tá contando o outro lado Eu só aumentei um pouquinho a velocidade Aqui, pra... Pra gente poder chegar rápido na cidade Pro vídeo não ficar muito grande Acho que já tá quatro minutos aqui também Sabe? Então, pro vídeo não ficar muito grande Apesar que depois eu posso dar até uma aceleradinha nele Mas eu não gosto muito de acelerar vídeo, não Eu acho que vocês veem o normal do... Do vídeo Eu não quero pausar Pra vocês terem uma... Uma... Uma ideia Que parolinha é esse? É no carro Eu sei, mas que parolinha é estranho É no carro Eu sei, meu filho Ah, alguma coisinha que tá batendo lá Encostando lá aquela... Aquele negócio lá Encostando lá atrás Um barulinho estranho Então, gente, ó Que vocês que moram fora E querem vir pra região do Lago Cabo Frio Araruama Esses lugares todos Que não quiserem passar pela Via Lagos Vocês podem vir por aqui, ó Tá? Vocês vêm no sentido Quem vem pra Macaé Né? Quem vem do Rio, né, gente? Aí vocês entram aqui em... Em Silva Jardim Tá? Aqui, ó Polícia Militar do... De Silva Jardim Tá? Aí vocês entram por aqui Aqui a gente já tá entrando na cidade, tá? A gente já deu aquele pedaço Que é a entrada da cidade, né? Que vocês viram Aí aqui a gente já tá entrando no centro Tá? No centro de Silva Jardim Tá? Vai Eu ia deixar o caminhão passar Mas ele me deixou Eu não tô com pressa Tô gravando Sabe? Então, como vocês estão vendo Aqui é o centro de Silva Jardim Ali tem uma... Uma linha de trem desativada, né, Alisson? Aqui é o Sierra Do meu lado... É... Esquerdo Cabrinha Mola Cabrinha Mola Ó, tô vendo devagarinho Aqui é o centro... Centro, né? Pode ser, é o centro de Silva Jardim Tá? A gente tem uma amada que ela é daqui de Silva Jardim É seguida no nosso canal Só que ela não mora aqui Eu acho que ela mora no Rio Tá vendo, gente? Aqui é a pracinha Bem aqui na frente É a pracinha que eu falei Tem uma linha de trem desativada Eu acho que é desativada Tá? E toda vez que a gente vem aqui A gente não quer ver o trem Né, Alisson? É Tá vendo bem aqui? A gente já... A gente já gravou aqui Teve uma vez que a gente gravou aqui Com o Mau Nevoeiro Né, Alisson? Foi Olha, eu tenho que descer pra cá Olha, olha Em frente aí é a rodoviária Vocês estão vendo a rodoviária? Né, gente? Aqui é a rodoviária Nós já gravamos nessa rodoviária, né, Alisson? Foi É aquela rodoviária É A gente não vai parar pra gravar, gente Porque Assim, eu tenho muita coisa pra resolver em Cabo Frio E meu destino é Cabo Frio Nosso destino é Cabo Frio Então A gente tá aproveitando A gente tá mostrando pelo menos o percurso aqui da cidade, tá? Continua o centro de Silva Jardim É É É uma cidadezinha de interior, mas é boazinha, gente, tá vendo? Tem bastante movimentinho Tem bastante carrinho Né Tem umas coisinhas assim, legal, né? Tem um comérciozinho, tá vendo? Polícia Aí a gente... eu acho que a gente pode ir direto... tá É porque da outra vez a gente subiu ali, né, Alisson? Tá vendo aqui, ó, a gente já tá aqui na parte de baixo já Tem um banco Itaú aqui, do meu lado aqui Aqui tem a igreja aqui, do meu lado direito, tem a igreja no cima do morro, tá, gente? A gente já gravou nela também, né? Tô emocionante de bicicleta aqui, ó Que tá escrito Ele vai devagarzinho Eu vou direto Aqui é espaço cultural e lazer, do meu lado direito Aqui também do meu lado direito, é a Prefeitura Municipal, tá, gente? Olha a prefeitura aqui E eu tô seguindo, tá? Tá aberto aqui, quer dizer, eu posso passar Nós vamos direto? Nós vamos direto. Porque a gente está indo em sentido a... Cabo Freire. É, a Araruama, né? A gente vai sair em Araruama. A gente a outra vez passou lá por cima. Só uma vez que a gente passou aqui, né? Porque das outras vezes essa coisa aqui da prefeitura estava fechada. A rua estava fechada. Mas é isso. Então tá. Aí quando eu sair ali, tá vendo? Olha lá, ó. Direto, Araruama e Cabo Frio. Tá vendo? Ali, é... Retorno aqui, a gente vai pra BR-101 e pro centro de novo. Então aqui, tá vendo? A gente está indo em sentido a... Araruama e Cabo Frio. Ali na frente tem também a entrada do cemitério. Até ele ir no cemitério eu vou gravar. Depois eu vou parar. Mais um pedacinho aqui. Porque aí eu boto só esse vídeo, tá, gente? Da cidade. Porque ele já fez 10 minutos. Né, Alisson? É. Viu? Lombadinha. Tá vendo, gente? Aqui, ó. Do lado direito é o cemitério. Não é? É. É. Do lado direito aqui é o cemitério. O cemitério de Silva Jardim. É aqui mesmo. Oi, Lombada. E se a gente cortar por aqui, eu não sei. A gente sai direto São Pedro. Mas eu, como nunca passei, eu preferi ir por Araruama. Pode ligar, Alisson, na câmera. Oi, Lombada. Pode ligar. Tchau, Lombada. Tchau, Lombada.